Olá galera Brasil, bom dia! Messias Brasil mais uma vez, hoje aqui em destino a Manaíra, na Paraíba, pegando aqui uma estradinha de terra e resolvemos fazer mais um vídeo para compartilhar com vocês os nossos momentos, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, por vocês compartilharem os nossos vídeos, continuem se inscrevendo, deixando o like, tá certo? E compartilhando os nossos vídeos, beleza? Deus abençoe, vamos lá, destino a Manaíra. Vindo de Serra Talhada, em direção a Manaíra, já passamos por Santa Cruz da Baixa Verde e estamos chegando na cidade de Manaíra. Ainda há um projeto de fazerem pista, mas por enquanto ainda estrada de terra, mas até que esse dia tá boa, né? Passaram a máquina aqui na estrada e dá para andar bem por aqui, deve ficar um grande, meio alto, não tem problema não, tá certo? Então aqueles que estão aí fora da sua terrinha natal, vai aproveitar para, nesse vídeo, se lembrar da sua pequena cidade de Manaíra, né? A gente tem história, eu, na minha infância, passei algumas vezes por aqui, por esta cidade. Estamos entrando na cidade, e o nosso câmera está mostrando aí, ó, cidadezinha de Manaíra. Um lugarzinho tranquilo, sossegado. Tem pessoas que jamais saem dessa cidade por conta da tranquilidade que ela oferece. Cidade de Manaíra. Os camarada aí, eu acho que eles vêm de prestação. Uma carga que o cara botou no Fit Uno. Jogo de sofá. Cama box. Praça aí, velho. O cara preparando o terreno pra procurar mais uma casinha. Aos pouquinhos, né, a cidade vai se envolvendo, né? Vem, amigo. Aí, velho. Para aí, pô. A vidinha tranquila, da cidade de Pacata, sossegada. Né? O camarada ali acordou, abrindo a boca. É. Muito bem. Domingão, né? Infelizmente, estamos aí no novo decreto do governo, onde não pode trabalhar, abrir os comércios, né? E a gente fica nessa aí, né? Muitas pessoas viajam, ficam sem poder trabalhar, fechado. Mas é como eu disse, né? Se tá tranquila, sossegada. Acho que eu vou aproveitar ali pra comprar um frango. Pra um frango assado ali, ó. Vou voltar. E vamos comprar um frango aqui, esse monstro aqui. Vai almoçar. Bom dia, amigo. Quanto que tá o frango? 35. Já tem aí, bem assadinho, já. Vou pegar um aí. Vou pegar um aí, bem assadinho. Olha, o do almoço tá garantido. O franguinho. Já acompanha o refrigerante. E agora a gente vai facilitar a vida da minha mãe, quando chegar lá, né? A mistura já tá no jeito aqui. Eles gostam. Então vamos que vamos, né? Até vai. E aí, galera Brasil? Estão todos convidados a comer um franguinho assado conosco hoje, viu? Muito bem, vamos embora. É isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o centro, né? Da cidade de Manaía. É um lugar bem bonito, assim. Cercado de árvores, né? Palmeiras. Olha que bonito aí, ó. Como sempre, no centro da cidade, a igreja, né? Aí, que pezão de árvore, que sombra maravilhosa que faz, tá vendo? Olha aí, a pracinha aqui no centro. Cidade de Manaíra. Os pés de Palmeiras bonitos. Parou um pouquinho pra lá, que você vai fazer um vídeo bem bonitinho aí. Chegar ali, eu vou parar, né? Pra descer. Aí tu mostra de frente, assim, pra tu ver que lindo, né? Então veja aí, ó. Eu acredito que dá pra... Dá pra fazer. Olha que bonito aí, ó. Cidade de Manaíra. Cidade de Manaíra. A continuação aqui da praça, né? Sempre, eles agora estão colocando o nome aí, ó. Está pra você mostrar aí. O nome de cidade de Manaíra. Pracinha bonita. O Brasil tranquilo, sossegado, né? O Brasil tranquilo, sossegado. Pois é isso aí, galera Brasil. Deus abençoe a todos, né? Aproveitando pra mostrar as coisas simples aqui da nossa região. Cidade simples, pacata, sossegada. Né? Estadinha do interior do estado, bem tranquilo aí. Beleza? Valeu, Brasil! Obrigado! Obrigado!